Seja contra a paz que eu fazendo o mar E me deixando a ferreira de modismo Foi feliz do céu E agora chora, chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe o que é que cinto no meu peito Existem marcas do seu abandono Que tira sono e agora chora Mas eu resisti, chora de verdade E dizem que estão morrendo de saudade Não era assim, não era assim Melhor assim do que Deus te amou O que é que cinto no meu peito Eita, paixão meu peito, chora Quem me chora sim, não me chora sim Eu choro no amor, eu não vou me desnear Você jogou pra paz que eu fazendo o mar Que me deixando a ferreira de um abismo O egoísmo seu Agora chora Mas eu nem sei se chora Dizendo pra ti E dizem que estão morrendo de saudade Aparece, não me chora sim Melhor assim do que Deus te amou Porque eu não vou me desnear E aí